Olá, aqui é o Dr. Alô Machando Dutra. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você for novo aqui, é um grande prazer tê-lo comigo. Já são mais de 200 vídeos sobre vários assuntos em saúde. Não se esqueça de depois assistir esse vídeo e explorar a grande quantidade de assuntos que nós já falamos em vídeos anteriores. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a ação do óxido nítrico e a sua importância fundamental para a saúde das suas artérias. Acompanhe esse vídeo até o fim e aprenda tudo sobre esse assunto. O óxido nítrico trata-se da primeira gás que foi descoberto que tem propriedade de sinalização no nosso organismo. Trata-se de uma molécula de sinalização que é fundamental para a saúde do nosso organismo. É um gás que dura poucos segundos depois que é liberado. Em 1992, o óxido nítrico foi considerado a molécula do ano e no ano seguinte também ele ganhou muito destaque. Envelhecer também é perder o óxido nítrico. É fundamental ter níveis de óxido nítrico adequado no seu organismo para que retardar os efeitos do envelhecimento. Toda doença clônica vem acompanhada com uma redução dos níveis do óxido nítrico e também tem uma queda acentuada dessa substância após os 40 anos de idade no seu organismo. Tem duas vias principais para produzir o óxido nítrico no nosso organismo. Uma delas é a partir da geração como precursor à arginina, que é um aminoácido. Esse aminoácido é convertido em óxido nítrico através da ação de uma enzima chamada níctrico-óxido-sintetase. Essa ação, esse tipo de formação do óxido nítrico vai funcionar com mais intensidade quando você é jovem. A segunda forma de produzir óxido nítrico no nosso organismo é através da redução de nitratos e nitritos pelas bactérias que existem na sua boca e depois a transformação desse nitrito em óxido nítrico através da ação do ácido clorídrico dentro do seu estômago. Então é importante que você ingerir alimentos ricos em nitratos e nitritos que nós vamos falar logo a mais nesse vídeo. Um fato importante é que a parede dos vasos perde 85% da capacidade de produzir óxido nítrico à medida que você vai envelhecendo. E essa é uma das principais razões pelas quais as paredes vão perdendo a elasticidade e a capacidade de dilatar. Isso provoca ao longo do tempo aumento da chance da formação das placas que obstruem as artérias levando ao infarto ou ao AVC. Uma das principais ações do óxido nítrico é mobilizar células progenitoras da medula óssea que vão ajudar a reparar a parede interna dos vasos, chamado endotélio. Esse endotélio tem a sua saúde muito modulada pelo óxido nítrico. Ele vai ter efeito anti-inflamatório, antioxidante, vai prevenir a agregação de plaquetas e a formação de trombos nas paredes das artérias. É o óxido nítrico que permite que as suas artérias dilatem de uma maneira eficiente, de uma maneira saudável. E ela vai prevenir uma série de doenças. Níveis adequados de óxido nítrico é o que vai permitir que você fique longe da pressão alta, vai ajudar a diminuir o risco de diabetes, de infarto agudo miocárdio, de AVC ou derrame cerebral, doenças cardiovasculares em geral, doença renal, perda de memória e também osteoporose. O óxido nítrico também tem a função de melhorar a ação dos neurotransmissores cerebrais. Então, é fundamental ter bons níveis de óxido nítrico para que você tenha uma boa memória e um bom processamento cerebral. O óxido nítrico também ajuda no sistema imunológico, tornando as células de defesa mais eficientes. Nos ossos, o óxido nítrico vai ter uma função de inibir a função das células que comem o osso, os osteoclastos, dessa maneira, ajudando a preservar a massa óssea. É a deficiência do óxido nítrico que leva os homens a desenvolver a famigerada disfunção erétil, ou seja, é importante ter bons níveis de óxido nítrico para evitar a impotência sexual. O óxido nítrico também é feito anti-inflamatório, antioxidante, anti-infeccioso, anti-tumoral e ajuda na memória e no aprendizado, facilitando a ação dos neurotransmissores do cérebro. A mulher, até chegar na menopausa, produz mais óxido nítrico do que o homem, porque o estrogênio facilita a sua produção. A arginina e citrulina, que são aminoácidos, podem servir como precursores do óxido nítrico. Então, eles podem ser utilizados como suplementos para ajudar na produção do óxido nítrico. Isso também causa uma melhora no desempenho físico, no desempenho muscular. Então, muitos atletas utilizam a citrulina ou a arginina para ajudar na ganha de massa muscular e no desempenho atlético. Pessoas fazendo uso de inibidores da bomba de próton, chamados prazóis, como omeprazol, pontoprazol, esomeprazol e lansoprazol, têm 30% mais chances de ter infarto devido à deficiência do óxido nítrico. Então, se você está utilizando esse tipo de medicamento por muitos anos, pare imediatamente de utilizar com o auxílio de um médico que trabalha com a medicina funcional. Esse tipo de medicamento, além de aumentar o seu risco de infartar, vai aumentar o seu risco de desenvolver osteoporose e demência. Mais sobre esse assunto dos males do prazóis, assista no card no canto superior direito da sua tela. O uso de colutórios em enxagantes bucais não são recomendados, porque eles vão destruir a flora da sua boca. E essas bactérias que vivem na sua boca é que fazem a conversão dos nitratos, da alimentação e nitritos, que depois vão virar óxido nítrico dentro do seu estômago. Então, eu recomendo que vocês utilizem o fio dental e a pasta de dente, escove os dentes adequadamente e usem o fio dental, porém não utilize esses colutórios bucais que vão interferir com a sua saúde do óxido nítrico. Então, quais são as maneiras que você pode usar para aumentar o nível de óxido nítrico no seu organismo? Primeiro, ingerindo alimentos ricos em nitratos e nitritos, que é o caso da couve, é o caso da selga, da rúcula, do repolho, da raiz da beterraba, o espinafre também, o óleo de peixe ajuda na produção de óxido nítrico, o cacau orgânico também é muito bom, o consumo moderado do vinho também ajuda a aumentar a produção de óxido nítrico, os aminoácidos L-arginina e L-citrulina também podem ser utilizados para aumentar a produção de óxido nítrico, sendo que a L-citrulina é mais eficiente porque ela é convertida em arginina nos rins, e a arginina, quando você ingere, você pode perder boa parte dessa arginina. O consumo também de melancia, principalmente aquela parte da melancia mais próxima da casca, também é uma maneira de você aumentar o seu óxido nítrico. A utilização da semente de abóbora também vai te ajudar a aumentar os níveis dessa substância. A atividade física moderada também ajuda a aumentar o óxido nítrico. Lembrando aqui que a atividade física muito intensa vai diminuir o óxido nítrico, vai ter o efeito oposto. Outros recursos como o consumo de probióticos adequados, meditação e outras técnicas de relaxamento, a utilização de saunas, sauna seca, a acupuntura e a hidratação adequada também vai te ajudar a aumentar os níveis de óxido nítrico. Então pessoal, gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o like, de assinar o canal, de clicar no sininho para ser avisado de novos vídeos e deixe a sua sugestão de futuros vídeos. Um grande abraço e um beijo no seu coração! Não se esqueça de dar like no vídeo, clicar no botão de inscrição do canal e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos.